Bom pessoal, nós estamos chegando agora pela estrada que vem de Viçosa, Teixeiras, Vauaçu, Comunidade do Bom Serar, Amparo do Serra, todos esses locais através da estrada de Viçosa, que liga Viçosa a Ponte Nova e a gente está chegando por essa estrada, você que está vindo para a Smiley nessa estrada, estamos na entrada da cidade e aí eu vou mostrar como que se chega na Smiley, tem alguns buracos aqui, não sei quando que você está vendo esse vídeo, se nós teremos nesse vídeo já o departamento de estrada e rodadas já consertadas as estradas, mas alguns buracos aqui, nós estamos saindo da época das chuvas e provavelmente isso já estará resolvido em pouco tempo aí, então seguindo, agora vocês vão passar a entrada da cidade, também muito buraco, estou tendo que desviar, estão virando, é só ir reto tá pessoal, o que vocês estão vendo à frente ali é a fábrica, a fábrica Clabin é uma fábrica, as pessoas em Ponte Nova falam, a fábrica de papel, está à sua esquerda, mais à frente nós vamos virar à direita para pegar uma das avenidas que vão dar acesso à avenida principal, pode passar, tranquilo, e aí a gente vai adiantando, virando, tem uma escola aqui na frente, grupo escolar estadual, à esquerda é a delegacia de polícia, vocês estão passando agora na frente da delegacia de polícia e mais à frente tem um posto, a gente vai continuar reto na estrada e já já vamos virar à direita, no próximo sinal nós vamos virar à primeira direita. Gente, está começando, a hora desse vídeo está começando a anoitecer, agora chegou o ponto da encruzilhada, inclusive esse sinal nem tem mais, você vai esperar com cuidado, vai virar à direita aqui ó, virando à direita, agora vocês estão vendo aqui ó, é a Volkswagen, Minas Auto, é uma concessionária Volkswagen e agora à frente aqui, também tem outra opção para você ir pela esquerda ou pela direita subindo o morro, nós vamos subir o morro, é um caminho mais rápido, mais tranquilo para vocês fazerem, tá? Hoje está um dia, hoje é um feriado, um dia bem tranquilo de trânsito, geralmente não é assim, geralmente o trânsito é bem intenso, e esse trânsito intenso às vezes não flui tão rápido igual nós estamos indo hoje não, eu escolhi para fazer esse vídeo um dia bem mais sem movimento para poder mostrar para vocês justamente com clareza todo o trajeto. aqui tem um supermercado VH à esquerda, um supermercado grande, continua reto nessa avenida e a gente já está perto da Smiley, o estacionamento na rua da Smiley é um estacionamento mais difícil, é uma rua muito movimentada, tá? Então, você que está chegando aí, eu vou falar a ponto que você já pode olhar para estacionar, tá? E do lado da gente lá da Smiley tem um estacionamento, o Interpark, que é um ótimo estacionamento, é do lado da Smiley, né? Nós somos uma clínica que tem o privilégio de ter um estacionamento do lado. Então, agora aqui você vai virar à direita nesse sinal, ó, tá vendo o sinal? Virar à direita no sinal. Nós vamos contornar a praça e você já estará na rua da Smiley Odontologia. Então, aqui tem a opção de seguir reto e virar à esquerda, você vai virar à esquerda aqui, você vai contornar a praça virando à esquerda. Isso, virando à esquerda. A partir desse momento aqui, qualquer local você já pode estacionar, você já está bem perto da Smiley, tá? Mas eu vou fazer o trajeto até lá para vocês se inteirarem de todo o caminho. Se vira à esquerda de novo, essa já é a rua da Smiley. Após o sinal, nós estaremos à esquerda lá, um pouco mais à frente. Hoje até o sinal não está funcionando, mas provavelmente ele estará quando vocês estiverem nessa situação vindo. Então, ó, nós estamos indo devagar, eu vou ir bem devagar para mostrar para vocês o estacionamento Interpark. É um estacionamento... Vou parar aqui na porta dele, ó. Ele está a 10 metros, 20 metros da Smiley. É aqui, ó. Vou virar para vocês verem lá, ó. Interpark do lado da Sol e Neve. E a gente está um pouquinho à frente. Vou mostrar para vocês onde a Smiley está. Hoje está fechado porque hoje é um feriado, tá? Então, nós estamos parando aqui na porta da Smiley, que é do lado do estacionamento, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem... Do lado de cá tem uma... Tem o supermercado Bahamas que tem um estacionamento, se você quiser fazer compra. E na minha frente aqui nós temos uma farmácia indiana. Tá certo? Então, é isso aí. É... Ótima viagem para você. Qualquer dúvida pode ligar para os nossos canais que a gente vai conseguir sanar suas dúvidas aí para podermos... Para que você possa chegar em segurança e bem rápido. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.